Olá pra todo mundo, eu sou a Isabelle e esse é o Etreteira Tube e nessa quinta-feira eu estou de volta com mais uma resenha, né? Dessa vez do quarto volume da série dos Plantagenetas escrito pela Filipe Gagarin, a filha do fazedor de reis. Então, vamos lá para o vídeo! Música O século XV foi um momento de muita conturbação e grandes mudanças na história mundial e principalmente na Europa. A Inglaterra passava pela Guerra das Rosas, ou Guerra dos Primos, né? Que foi importantíssima para a formação do país, né? Ou a Inglaterra se tornar oficialmente um Estado Nacional, né? Ser pensado exatamente como Inglaterra Unida. A Guerra dos Primos, né? Foi uma disputa entre nobres, né? Dois grupos de nobres, de um lado os Lancaster, representado pela Rosa Vermelha, e do outro lado os York, representado pela Rosa Branca. Foi um momento de muita guerra, muita intriga, muita confusão e também de muitas histórias. Mas o que isso tem a ver, né? Com a história, com o livro, A Filha do Fazedor de Reis? Tudo! Tem tudo a ver com a história da Anne Neville, que é a protagonista desse quarto volume da série dos Plantagenetas, escrito pela Filipe Gagarin. A Anne Neville, ela está, né? Intensamente interligada a todos esses acontecimentos, né? A todas essas mudanças e conflitos que aconteceu na Inglaterra no período da Idade Média, e também ela conviveu com os principais protagonistas desses acontecimentos. A Filipe Gagarin, ela faz uma coisa diferente, né? Nessa série de livros, porque quem já leu os livros dela sobre as esposas do Henrique VIII, né? Sobre os estudos, nota que ela tem até uma certa ordem cronológica para os livros. Ela começa falando sobre a primeira esposa do Henrique VIII e termina falando da última filha dele, a Elizabeth I. Então, há uma cronologia seguindo aí nos livros. Aqui não. Aqui ela resolveu fazer um negócio bem diferente e bem legal. Ela conta, né? Em três livros, três versões de fatos diferentes do mesmo período, do mesmo acontecimento. Num outro vídeo aqui, lá do começo do canal, eu resenho, né? Os dois primeiros livros dessa série, A Rainha Branca e A Rainha Vermelha. Pra você que tá meio perdido, né? E não sabe o que eu tô dizendo aqui, já chegou de paraquedas aqui nesse vídeo, Por favor, eu recomendo que assista, né? O outro vídeo primeiro. Não tá lá muito boa a qualidade, não. Me perdoe, tá? Eu tava começando. Mas a resenha tá muito bem feita e tá muito completa, tá bom? Mas, basicamente, né? Explicando pra vocês. O A Rainha Branca, né? O livro que Darwin starts, né? Dessa série. Ele conta a história da Elizabeth Woodville. Uma das rainhas, né? Menos adoradas na Inglaterra, né? Uma mulher extremamente bonita, viciosa, que nem era nobre, mas acaba se casando com o rei Edward IV, né? A Inglaterra, um período atrás, né? Era reinada pelo Henrique VI, representante da casa de Lancaster. Só que o rei ficou meio biruta, então os yorks estavam interessados, né? Pelo poder, então resolveram que o rei Henrique não funcionava mais ali naquele poder. Então o Warwick, que é o pai da Anne Neville, o protagonista da filha dos fazedores de reis, decide se unir com essa família, né? E tirar o rei Henrique do trono. O Eduardo assume e acaba se casando com a Elizabeth Woodville, que é a protagonista da Rainha Branca. Só que o Warwick, ele não gosta muito disso, né? Ele pretende fazer do Eduardo como objeto de manobra para suas próprias ambições, né? E o Warwick é um cara que saca muito, tá? É um cara que tem muita lábia e ele realmente faz de tudo para conseguir o que ele quer. Até envolver as próprias filhas dele num jogo de armação, num jogo de ambição, como se fosse mesmo ali peões de xadrez, prontos para ser colocados no jogo na hora certa. Então a Elizabeth Woodville, ela passa a ser a grande rainha da porra toda e a comandar toda a Inglaterra, né? Ajeita a família dela, a família dela se torna uma das mais ricas de toda a Inglaterra e isso causa fúria em muitas pessoas, né? O Rainha Vermelha conta a história da Margaret, né? Que ela não é bem uma rainha, mas será no futuro a mãe de um rei super importante, né? Que é o Henrique VII. Mas isso é história para outro vídeo, né? Eu já expliquei muito bem isso lá no vídeo sobre a Rainha Branca e a Rainha Vermelha. Mas a Margaret, ela também é uma mulher muito ambiciosa, que ninguém dá absolutamente nada por ela, né? Porque ela é uma mulher, ela é frágil, os homens comandam a vida dela. E ela é uma mulher extremamente confiante, sabe? E ela é extremamente religiosa, ela é super fã da Joana d'Arc, ela acha que Deus deu a ela o poder de ser santa, né? Que tudo que ela pede fervorosamente ela consegue e parece realmente que essa fé dela irabalável dá certo, né? Mas ela é uma personagem extremamente chata, né? Porque ela usa a religião para absolutamente tudo, né? Para explicar tudo. O que é normal na Idade Média, né? Que era super comum as pessoas porem a religião em primeiro lugar sempre, né? Mas ela, até para explicar guerras, né? Ela era uma amante de guerra, amante de cavalaria. Ela colocava Deus no lugar, então ela meio que se torna irritante. Mas ela tem tanta força de vontade que ela acaba fazendo que o rei, né? O filho dela se torne rei um dia. Essas duas mulheres, né? Tão diferentes, tão ambiciosas, são protagonistas desses dois livros. Mas a Anne Neville, será que ela é tão forte e poderosa como essas duas mulheres, né? O que tem diferente nesse terceiro livro? Na verdade, a Anne e o Ellen é uma personagem bem esquecida pela história, né? Uma das rainhas da Inglaterra menos lembradas. Não há muitas fontes sobre a vida dela, né? Ninguém dá muita coisa pela Anne, né? Na verdade. Mas acontece que a Anne, ela sim, estava intrinsecamente ligada a todas essas personagens. E ela foi, ela teve lá sua importância. Certo que muita coisa, né? Neste livro, a Philip R. Gregory reimaginou, né? Ela criou muitas coisas, lógico. Nos dois outros livros também ela fez isso. E ela coloca muito de magia, né? Pra explicar certos buracos, né? Existentes na história com relação à Anne Neville e também com as outras. Super comum. E também era super comum as pessoas na Idade Média acreditarem que em magia, né? Que a magia poderia se influenciar na vida das pessoas. A Anne Neville começa neste livro, né? Como uma criança que tem inveja da irmã, que acha a rainha, Elizabeth Wooder viu uma mulher encantadora, incrível, bonita. E sonha que um dia possa se tornar rainha. Só que essa menina, ela vai crescendo, acompanhando, né? Os passos do pai. Como eu disse pra vocês, o Warwick é um cara super ambicioso e super sagaz, né? E ele faz de tudo para que o poder da coroa esteja nas suas próprias mãos. Usa as filhas, né? Pra esse jogo de manobra deles, né? A Isabel, ela se casa com o irmão revoltado do Errei Eduardo IV, o George, e acaba, né, servindo aí de mãos para essa grande confusão, gente. É um livro completamente cheio de reviravoltas, né? Porque uma hora, York no poder. Outra hora, Lancaster no poder. Outra hora, York no poder. Então, é um livro de muitas intrigas, muitas confusões, assim como os dois primeiros. A Angel, ela fica lá também, a meio espera, né, de que algo possa acontecer com ela. Ela confia penhamente no pai. Nos outros livros, a gente conhece, tem uma visão do Warwick como um cara super ruim, articuloso. Aqui também, a gente sabe que ele é. Mas a gente tem uma versão mais humanizada dele, né? Mais amorosa, de um bom pai, né? Porque, é claro, o livro está sendo descrito, está sendo contado por uma filha dele. Então, a gente tem uma versão bem mais distante das coisas, porém, uma visão mais ampliada sobre esse personagem tão importante para a Guerra dos Pringos, né? Então, é um livro bem rápido, tá? Que os acontecimentos, ó, passam muito ligeiro. É diferente da Rainha Branca, que pra mim é o melhor livro da série, tá? Que as coisas acontecem mais pausadamente, porque muita coisa acontece na vida da Elizabeth Woodville, né? A Annie, ela acompanha tudo muito de fora, né? Servindo ali de objeto de manobra para as decisões do pai dela. Então, ela começa com a visão infantil das coisas, depois ela se torna uma adolescente. É obrigada a se casar à força com o filho da Marguerite de Ju, que é uma rainha odiada na Inglaterra, ela mesma tinha muito medo dela, né? Porque o pai dela tirou o príncipe Henrique VI, o marido da Marguerite de Ju, do trono, né? Então, ele tinha que assombrar todo mundo da Inglaterra, dizer que ela era uma bruxa, ela não valia nada, então ela meio que o Wicke se vê em um certo momento obrigado a fazer alianças com ela, porque ele está revoltado com o Edward IV, né? Então, ela se casa com ele e tem que passar por baitas problemas, né? E é aí que a história começa a ficar melhor no livro, né? Quando ela tem que ver aí lidar com preconceito, com medo e interagir com esta mulher que foi tão importante, tão amendrotadora na história da Inglaterra, né? Então, aí a gente vê a Annie sempre ali se arriscando, tentando de um jeito sobreviver de uma maneira ou de outra, né? Sendo sempre parte aí de um... Como um meio de transporte nessa confusão toda, né? Arrastada de um lado, arrastada para outro. E ela tentando sobreviver a isso. Então, até o momento, né? Que ela se casa com esse garoto, o livro não tem muitas coisas assim. A gente só vê os fatos passando, né? Rapidamente. Até que a gente finalmente conheça, ou passa a conhecer melhor a história da Annie e a personalidade dela também. Na verdade, a Annie não amava esse garoto. Ela amava o Ricardo, que é irmão mais novo do rei, né? Do E24. E ele também gostava muito dela. Os dois acabam se casando. Que aí a gente também passa a ver, né? Ter uma melhor versão de um outro personagem muito importante, né? Que é o Ricardo III, ou Richard III, né? Que também foi rei da Inglaterra. E é conhecido, né? Por ter matado os príncipes, né? Os filhos da Elizabeth Woodville, lá na torre, né? De uma lenda famosíssima na Inglaterra. E que o Shakespeare foi o grande responsável, né? Por pôr essa lenda aí à mente do público, né? Mas a Philippa Gregory aqui, ela não colabora com essa lenda, não. Ela acredita, né? Como muitos historiadores acreditam hoje. Que o Richard, ele não era um cara assim tão mal. E que ele não foi responsável por a morte dessas crianças, né? Então a gente tem aqui uma nova versão, um novo olhar sobre este cara. A gente sabe que ele é muito fiel ao irmão. Mas em algum momento, a primeira oportunidade que ele tem. Ele toma o rei, né? A partir do momento que o irmão se casa, né? Com o irmão morre. Então ele passa a ser rei também. Ele também é um cara ambicioso. Um cara amante de guerra também, né? Um cara que também era muito articuloso. E que a gente não dava muita coisa por ele no começo do livro. Então a gente tem aqui uma nova versão sobre o Richard. Sobre o Ricardo, né? Como você preferir chamar. Bem diferente, né? Da história. Um pouco mais humanizada, né? Enfim. E também esclarecendo muitas coisas que podem, né? Na opinião da Flick & Gregor. Podem ter acontecido e que não foi contado na história. E a melhor parte, gente. A melhor parte do livro é quando ela casa com o Ricardo. Que a gente se prende mais ao relacionamento dos dois, né? Eu acho os dois muito bonitinhos. Tipo horrores. Enfim, o resto é spoiler, né? Eu já dei... Eu acho que eu já dei muito spoiler aqui pra vocês, né? Desculpa. E é um livro muito bom. Como todos os outros, né? Aqui a gente tem mais uma versão desses acontecimentos. Eu acho, né? Que esses livros ficam muito bons quando lidos. Ou juntos ou em sequência, né? Pra gente poder ter aí uma visão larga sobre este período. Sobre estes acontecimentos. Eu só acho que o terceiro livro é muito repetitivo, né? A gente já viu essas mesmas coisas nos outros dois. Então a gente acha que não tem nada de novo. E realmente não tem muita coisa de nova acontecendo, não. A gente só tem mesmo uma nova visão mesmo desses acontecimentos. Uma nova visão desses personagens. E a Anne, ela é boazinha. Ela não é cativante como a Elizabeth Woodville. A gente nem sente tanto ódio dela como a gente sente da Margaret, lá no Rainha Vermelha. Enfim, é um livro muito bacana. Vale a pena ser lido, como todos os outros livros, da Philippa Gregory, tá? Só, mais uma vez, eu deixo aqui o detalhe. Que você que gosta desse estilo de livro, é pesquisador, quer saber um pouco mais sobre A Guerra das Rosas, esses livros não são indicados, né? Porque além da Philippa Gregory ser historiadora, ela tem muito conhecimento sobre o que aconteceu, né? Aqui ela vai romancear e criar muitas coisas, né? Então ela não serve como fonte de pesquisa, não. Mas é um ótimo entretenimento, ok? Lá no Scooby, a minha nota foi quatro estrelas, né? Pra este livro. E eu agora encerro, né? Perguntando a opinião de vocês. Você já leu o livro da Philippa Gregory? Já leu esse livro? O que você achou, né? Qual o livro dessa série Plantageneta que você mais gostou? Viu a série The White Queen, né? Que eu já falei aqui sobre ela várias vezes no canal? Então, tudo isso você vai colocar aqui nos comentários. Eu encerro por aqui, pedindo pra você curtir esse vídeo, né? Caso tenha gostado. Se inscreva no canal, né? Me ajude aí a crescer, tá bom? E compartilha esse vídeo com alguém, né? Com algum amigo seu que gosta de ler também, ok? Beijo pra todo mundo. Tchau!